Item de número 10, processo número 48500-00279-2014-11, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica, bem como da tarifa de uso dos sistemas de distribuição para centrais geradoras, relatou o diretor André Pepitonio. O módulo 7 do PRORET, que é o procedimento de regulação tarifária, estabelece a metodologia de estrutura tarifária aplicada às concessionárias de distribuição de energia elétrica. A resolução normativa 349, de 2009, define a metodologia de cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, TURG-G, aplicável às centrais geradoras conectadas em 138 ou 88 KV. Três atividades da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN14-15 possuem relação com o aprimoramento desses dois regulamentos e prevêem a realização da audiência pública ainda em 2014. Então, é o 29, que é avaliar a metodologia de inclusão de perdas técnicas no cálculo da TURG-G locacional, tensão igual superior a 88 KV. O item 32, que é aprimorar a metodologia de cálculo das tarifas de referência utilizadas no processo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E ainda o item da agenda regulatória indicativa, o 44, que propôs o aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária da distribuição. E as notas técnicas 6514, conjunta SRD-SRE e 8314, também conjunta SRD-SRE, uma de julho à outra de setembro, apresentaram o projeto de análise e a proposta de atualização da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de abertura de audiência pública, para tratar do aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária e da TURG-G. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, 19, 14 e 18 da Lei nº 9.427. Matéria também submetida à audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. A matéria foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Antes de adentrar aqui a fundamentação, eu vou pedir à ERA Técnica que faça uma apresentação pontuando os principais elementos que estamos submetendo à audiência pública. Bom dia a todos. Rapidamente, então, a pedido do diretor, fazer uma apresentação sobre os principais pontos. Como já relatado, são três itens da agenda regulatória que estão nessa audiência pública. Além dos itens aqui, é importante ressaltar algumas atividades relacionadas ao tema estrutura tarifária. Os dois primeiros já realizados. O primeiro foi uma pesquisa sobre percepção do tarifo de energia elétrica, realizada no ano de 2013, no site da ANEL, que contou com a participação de 2.75 respostas. Uma outra atividade realizada nesse ano foi uma reunião técnica sobre o horário de ponto que teve a participação, além da ANEL, do INS, da PSR, da ABRAD, da BRAS e da ABRADEMP. E um outro processo de treinamento, que resultou na AP 28 de 2014, que é a revisão do módulo 2 específico sobre a campanha de medidas. Atualmente, nós estamos fazendo análise das contribuições dessa audiência pública. Sobre a proposta, é encaminhada agora à audiência pública, basicamente sobre as componentes tarifárias. Na questão da TUJ, nós não temos nenhuma alteração. Contudo, na TE, a gente cria um novo componente tarifário, que seria a TE, encargo CDE, referente à conta ACR, regulamentada pela resolução 612 de 2014. Outros itens principais da audiência pública são a definição da TUJ em três aspectos. O primeiro seria o custo médio, o aprimoramento dos parâmetros de cálculo, que vai afetar a definição da TUJ de fio B. Outro item que afeta também a definição da TUJ de transporte é a relação ponta-fora-ponta. A nossa proposta, submetida à audiência pública, é a manutenção dos atuais valores, tanto para a TUJ quanto para a TE. E, por fim, sobre o horário de ponta, temos duas discussões. Uma inicial, uma discussão mais teórica, a longo prazo, sobre a melhor forma de definir o horário de ponta. E uma outra é a definição, a normatização sobre a modulação dinâmica, um item que já está sendo aplicado na CEMIG. Então, esses seriam os três principais itens sobre a definição da TUJ. Sobre as modalidades tarifárias, a gente ressalta que a extinção da modalidade convencional para o grupo A já está definido, já foi definido no PRORET, quando dá no terceiro ciclo. Estamos sugerindo a criação de uma modalidade tarifária para o pré-pagamento, apenas para acompanhar o mercado, não estamos propondo alteração alguma, a resolução normativa aprovada este ano que definiu a modalidade de pré-pagamento. E também, numa discussão mais a longo prazo, estamos propondo novas modalidades para o grupo A, a possibilidade da distribuidora propor e flexibilizar novas modalidades para os consumidores. E, por fim, sobre a TUJ-G, estamos propondo também três itens. Só cabe aqui destacar que nós não estamos propondo nenhuma alteração na resolução normativa 349, apenas alterações no módulo 7 do PRORET. O primeiro item se aplicaria apenas aos centrais geradores conectados em 138 e 88. Então, propondo a criação de um novo componente tarifário referente a perdas técnicas, ressaltando que esse componente seria uma tarifa selo, não seria locacional. Sobre a tarifa das centrais geradores conectadas em 69KV, estamos propondo também mais a médio e longo prazo, uma discussão sobre qual a melhor forma, qual a melhor metodologia a ser aplicada. Inicialmente, propomos a aplicação da metodologia locacional tal qual aplicado no 138 para o 69KV. Mas não propomos a sua metodologia, apenas a discussão, se esse é o melhor caminho. E, por fim, a última proposta, a definição de uma metodologia de cálculo para os geradores conectados em MT e BT. Era isso. Procuradoria. Procuradoria já se manifestou, a gente inverteu aqui o processo. Agradeço a apresentação feita pela área técnica. Você vai até me permitir resumir bastante aqui a fundamentação. Então, a atual metodologia da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica, regulamentada no módulo 7 do PRORET, foi aplicada a partir do terceiro ciclo. E os aprimoramentos implantados resultaram das discussões que ocorreram no âmbito da audiência pública 120-2010, dos quais se destacam os seguintes. A criação da tarifa branca. A criação da bandeira tarifária. Substituição dos custos incrementais médios de longo prazo, único para todas as distribuidoras pelo custo médio e longo prazo específico por distribuidora. A alteração da forma de cálculo das componentes associadas às perdas e aos encargos setoriais. A adequação das relações entre as tarifas dos pós-tarifários ponta e fora de ponta. Homogeneização da relatividade entre as tarifas do subgrupo B, que é B1, B2, B3, B4, para todas as distribuidoras. A redução da abrangência da aplicação da modalidade convencional do grupo A e a definição de sua extinção até o final do ciclo tarifário, do terceiro ciclo, ou seja, a proposta é que no quarto ciclo já não tenha mais. E criação da modalidade tarifária horária verde para os consumidores livres. E, posteriormente, a aprovação do módulo 7 do PRO-RETE. Outros aprimoramentos também foram implementados. Aqui eu elenco eles, que foi a aprovação do submódulo 6.3 com metodologia de cálculo dos encargos dos consumidores do subgrupo A1, que está na resolução 478 de 12. Aprimoramento do cálculo da tarifa branca, que está na 498 de 12. Estabelecimento dos procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias, que está na 547 de 13. Alteração da data de início de aplicação das bandeiras tarifárias, que está na 593 de 13. Aprimoramento da TUR de D na modalidade distribuição, que está na 607 de 14. Alteração da metodologia de cálculo da TUR de encargo, que está na 565 de 13. Realização de audiência pública 43 sobre as regras comerciais de aplicação da modalidade tarifária horária branca, isso no ano 2013. E, por fim, a aplicação do decreto 7.891 de 2013, no que diz respeito aos níveis de desconto aplicado a determinados consumidores. Cobertura dos subsídios tarifários pela CDE e repasse dos custos da CDE e da CCC. Além desses aprimoramentos, as áreas técnicas identificam novos aprimoramentos advindos da experiência adquirida ao longo do terceiro ciclo tarifário. A análise também considera o resultado da pesquisa de percepção sobre tarifa de energia elétrica, uma pesquisa que a ANEL fez recente com os diversos consumidores. Que está no sítio da ANEL, foi realizada em 2013 e contou com a participação de 2.705 respondentes, principalmente consumidores residenciais. Essa ferramenta possibilitou auscultar esta parcela do mercado que possui dificuldade em contribuir para os temas técnicos. Com a definição da estrutura tarifária, mas que afetam diretamente os consumidores. E os principais pontos de aperfeiçoamento da metodologia da estrutura tarifária, que constam da nota técnica 65, e que ora submetam ao colegiado para que seja a aprovação da abertura de audiência pública, são os seguintes. É a manutenção da forma de construção da linha das tarifas em três estágios, tarifa de referência, econômica e financeira, e estrutura de funções de custo e componentes tarifários e critérios de rateio das componentes das tarifas, aprimoramento do método de cálculo dos custos médios, utilizando o cálculo das tarifas de referência, atos de fio B, manutenção das atuais relações ponta-fora-de-ponta e dos postos tarifários, garantindo a possibilidade de a distribuidora propor novas relações para a TUSD, regulamentação da modulação dinâmica, manutenção do sinal ponta-fora-ponta da tarifa energia, extinção da modalidade tarifária convencional do grupo A, ou seja, nós finalizamos com ela agora no terceiro ciclo, no quarto ciclo, não mais será aplicada, criação da modalidade tarifária pré-pagamento, nos termos da resolução 610 de 2014, manutenção da regulamentação sobre a tarifa branca, definição da componente perdas técnicas de TUSDG, aplicável a central geradoras conectadas em 138 e 88 KV, e metodologia de cálculo da TUSDG nos subgrupos A3A e A4, média tensão, e no grupo B. Além dessas propostas, as áreas técnicas também apresentam discussão inicial sobre a definição do horário de ponta, a aplicação da metodologia locacional para TUSDG no subgrupo A3, e a possibilidade de novas modalidades tarifárias para o grupo A, adicionais às atuais modalidades horárias verde e azul. Essas propostas ainda carecem de maturação, e os temas serão incluídos na agenda regulatória para o BN1516, com previsão de realização de audiências públicas específicas para cada um deles. Para que sejam alcançados os objetivos da audiência pública, receber contribuições, frisa-se a proposta de alteração da metodologia de cálculo das TUSDG das centrais geradoras do subgrupo A2, A3, A4, e do subgrupo B1 também, do subgrupo B. Então, senhores diretores, diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.00279.2014, dígito 11, voto pela instalação de audiência pública, com vistas a subsidiar o aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica na modalidade intercâmbio documental, com período de contribuição de 18 de setembro até 3 de novembro, e reunião presencial a ser realizada na sede da ANEL em Brasília, no dia 23 de outubro de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela instalação de audiência pública, com vistas a subsidiar o aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica na modalidade intercâmbio documental, quanto contribuição no período de 18 de setembro a 31 de novembro de 2014, e reunião presencial a ser realizada em Brasília, em 23 de outubro de 2014. Próximo item. Próximo item.